Ela tem culpa sim, você vai se chocar com a ligação que a Rafaela fez logo enquanto estava ocorrendo o crime contra Igor Peretto, ou já tinha acontecido o crime, vem comigo que você vai entender essa história. Olha, tem muitas pessoas na internet, inclusive, que acham que a Rafaela é inocente, que ela não teve nada a ver, porque a Rafaela sai segundos antes do Igor e do Mário chegarem ao apartamento. Então, muitas pessoas entendem, ah, como ela não estava no local, ela não tem nada a ver, depois ficou comprovado que ela ajudou o Mário na fuga, e aí, agora tem aí uma suspeita muito grande, tanto da polícia quanto do Ministério Público, que a Rafaela teria premeditado o crime junto com o Mário e com a Marcele, e surgiu mais um indício disso, que é a ligação. Mas o advogado da Rafaela tenta intensificar essa narrativa de que ela não teve nada a ver, que ela não queria que tirassem a vida do Igor. E, por sinal, em uma estratégia, o advogado tentou um habeas corpus para a Rafaela responder esse processo em liberdade. Vamos ver, então, o Tiago Pereto, que é o irmão do Igor, comemorando por que o habeas corpus da Rafaela não foi aceito. Fala, galera, beleza? Hoje é dia de agradecer. Aquela bandida da Rafaela entrou com o habeas corpus para responder o processo em liberdade, agora, essa semana. E hoje foi negado o habeas corpus. Bandida, você vai permanecer na cadeia, sua pilantra. Vai permanecer na cadeia. E elas já foram para Franco da Rocha, tá bom? Aproveita a estadia aí, sua bandida, em Franco da Rocha. Pilantra. Então é maravilhoso isso que aconteceu, né? Não tem que responder em liberdade coisa nenhuma. Rafaela tem que responder na cadeia, assim como Marcele e Mário. E olha, pessoal, o outro irmão do Igor, o Maurício, compartilhou essa foto aí, ó, que é uma parte da investigação. E ali, ele escreve, pra quem acha que a Rafinha é inocente. E o que fala esse documento? Fala sobre a ligação que a Rafaela fez no momento em que o Igor já estava sem vida ou estava prestes a perder a vida. Antes de nós vermos o detalhe mais chocante sobre essa ligação, eu tenho um aviso bem rápido pra você. O meu parceiro Tom Dimas vai explicar pra você agora como que você pode começar a viver da internet. Vou revelar o segredo pra vocês, pra quem quer trabalhar em casa, fazer uma renda extra. O que que acontece? Eu recebo muita gente no meu WhatsApp e as pessoas falam assim, Tom, eu vou precisar ter que ficar gravando vídeo, eu preciso me expor, eu preciso usar minhas redes sociais? Não precisa, tá? Um dos produtos que você pega pra você vender é uma maquininha de cartão de crédito como essa aqui. Ela paga de R$350 a R$640 por cada indicação. E o legal é que as pessoas estão fazendo um bom dinheiro, ó. Romaro fez 15 indicações dessa maquininha, fez R$3.000. O Ronan fez R$4.000. Tiago fez 3 indicações, fez R$1.000. E o Davi aqui, ó, fez R$1.410. E a Bruna, né, fez 6 indicações e fez R$1.500. Se você precisa de uma oportunidade pra aumentar a sua renda, levando em consideração que o Natal tá chegando e você precisa se movimentar pra você não passar perrengue financeiro, corre agora, me chama no meu WhatsApp, tá? Clica no primeiro link do comentário fixado que eu vou fazer o encaminhamento pra você. Só que eu tô com pouquíssimas vagas, beleza? Deus abençoe sua vida e tamo junto. Bom, pessoal, então o link vai tá no primeiro comentário fixado pra você chamar o Tom Dimas no WhatsApp, não perca tempo. Então, pra quem quiser ler o documento, eu tô deixando aí, mas eu vou falar resumidamente aqui o que é dito, tá? Basicamente, a Rafaela apagou os dados do seu celular. Então, todas as ligações, tudo que tinha ali, não tem como a polícia investigar, né? Ela apagou e eu já falei pra vocês, inclusive, que não dá pra ver as conversas de WhatsApp dela com a Marcele e com o Mário, porque ela apagou. Então, se ela premeditou alguma coisa, não tem mais informação nenhuma. Porém, a polícia conseguiu recuperar alguns dados, como ligações. E uma ligação em especial chamou a atenção, que é a ligação que acontece no exato momento em que a Rafaela desce, o Mário e o Igor chegam. Então, quando já teria acontecido o crime, quando o Igor já estaria sem vida ou perto de perder a vida, tem uma ligação da Rafaela pro celular do Igor, da vítima. Ora, neste momento em que a Rafaela liga pro Igor, o Igor não poderia atender porque ele já estaria sem vida, não é verdade? Ou estaria sem condições de atender, se ainda estivesse vivo. Quem que atende essa ligação? Seria, então, o Mário, a Marcele, mas atendendo pelo celular do Igor. O que chama atenção também é que a Rafaela alegou que havia bloqueado o contato do Igor, porque estaria separada dele. Então, como que ela liga pra ele se o contato estava bloqueado? E se estava bloqueado, ela desbloqueou pra ligar, mas neste momento, quem atendeu essa ligação não foi o Igor. Não tinha como ele atender. Ou já estava sem vida ou perto de perder a mesma. A Rafaela falou com um dos criminosos no momento do crime, e ela disse em depoimento que só ficou sabendo do crime lá no interior de São Paulo, quando encontrou o Mário e a Marcele fugindo. O que é uma grande mentira. A Rafaela tem, sim, culpa. E tem muitas pessoas que eu vejo como defensores da Rafaela, aqui nos comentários, que eu acho um completo absurdo. Tudo indica que este crime foi premeditado. Marcele, Mário e Rafaela. Os três premeditaram, os três planejaram essa situação da pior maneira possível, e eles conseguiram fazer o que eles queriam. Aliás, não da forma que queriam. Porque eu acredito que o que eles queriam é que a Rafaela e a Marcele se livrassem dessa culpa. Somente o Mário iria levar a culpa, iria responder o processo, mas ia tentar alegar a legítima defesa. Mas eles fizeram tudo mal feito. Talvez pelo nervosismo. Eles fizeram tudo. Deixaram um monte de rastros. E por isso que a polícia está chegando a essa conclusão. Além de criminosos e mal caráteres, os três são burros. Porque cometeram um crime premeditado e estava simples para eles não deixarem rastros. Mas a Rafaela vai lá, ansiosa, e liga para o celular do Igor. E talvez ela tenha ligado para o celular do Igor porque ela tenha pensado assim, ah, não vão investigar o celular do Igor. Então eu vou ligar para o Igor. Então ela talvez tenha pensado nisso, mas tudo que ela fez foi da maneira mais burra possível. Porque ela ligar para o celular do Igor entrega ainda mais que ela sabia do crime. Porque ela tinha bloqueado o contato do Igor antes. Ou pelo menos ela disse que tinha bloqueado, né? Rafaela não é inocente. Marcele não é inocente. Mário não é inocente. Bom, por enquanto é só. Assim que eu tiver mais informações sobre esse caso, eu trarei aqui. E vale frisar que o canal aqui é para comentar sobre o mundo do entretenimento. Eu falo muito de A Fazenda. Se você curte A Fazenda, me acompanhe aqui porque você vai adorar todos os vídeos sobre A Fazenda e também sobre famosos, mundo em geral. Claro, eu falo sobre alguns casos quando esses casos furam a bolha. Como foi esse caso aqui de Praia Grande. Então eu estou abordando e quando eu estou em um caso, eu vou até o fim. Então se você gosta do tipo de conteúdo que eu produzo, não se esqueça de continuar ativo aqui no canal, de interagir com o vídeo para ajudar mais pessoas conhecerem sobre essa história. E por enquanto é só, meus amigos. Muito obrigado. Voltarei com mais informações. Lembra que o link para chamar o Tom no WhatsApp está no primeiro comentário. E tchau.